Bom galera, chegamos aqui pra comer um lanche agora, tá agorizado aí, ó, golzinho do Gabriel, palhozinho embaixo, e é isso aí. Virelli, partiu o jantar. Comer um X agora, bagualado, enlageado. O meu tava zerando agora, não tá zerando mais, pegando a roda nos paralão. Ah, mas dá pra raspar antes de chorar boy. Tá, aqui é o centro. Vai saber, hein. Vai saber, né. Murizada presente no evento aí. E aí? Quem conhece aí, aqui é o centro. Aqui é o centro de elagiado. E aí, não vai beber hoje? Não, meu, não posso. O que aconteceu contigo? Não, eu só não posso. Tá drogado, homem. Meu, queria estar. Aquele Celta lá. Aquele Celta lá é o Chorda Boy, que nem eles falam. Eu vi um golfe, coisa mais linda aí. Um golfe. Meu, tá cada vez mais magro, amigo. Tá na pedra, né. Hum, tá na pedra, mano. Mais massa aqui que Santa Maria, hein. Eu acho melhor que Santa Maria. Agora não vai se endereitar. Aí, olha como é que é no sul aqui, rapaziada. O sul é pilchado, ali, ó. Temete. E quanto lá pilcha. Eu virei que é o ex-ministro, né. Acharam, Vini? Pô, vamos jantar? Vem assim, falta. Falta a gente, meu. Falta o Vitor. Será que eles vão deixar eu entrar na boladinha do Combaixa? Pô, nós vamos derreter hoje de noite. Hoje nós vamos enlouquecer. Cara, tem a tua beca de olho lá em ti. Tem uma câmera aí em cima de ti, cara. Quando não tá ligado, velho. Eu e o Gabriel vamos tomar um carozeno, né, Gabriel? Que anda sempre o quê? Que a porta, mas não viu, cara? Sim, apaixonado de novo. Não vivo sem ver, né. É, mas tem que pôr esse piton que custou esses brinques aí, cara. Bota a cara aí do palio! É, outro piton mudou, hein. Puros problemas, puros problemas. Gol baixo, gol baixo, gol baixo! E é isso aí, galera. Vamos comer um lanche agora aqui. E depois a gente vai... Dar um rolê, tomar um carozeno. E os pelotas estão aqui na frente. Quem? Os pelotas. Estamos esperando a galera aí. Os pelotas. Onde é que tá o sul? Pelotei. Os gurido aqui, o Jonas, o Joy, não sei se ela vinha. O Jonas tá vindo, ele falou. Isso que ele não bebeu, né, Bia? Imagina se tiver esse bebido. Não, meu, não pode ver. Bom, casamento do antes. Não bebi. Azedei o negócio. Cheguei lá, azedei. Tá louco. Não é de falar grossa, que ele tá querendo te mostrar aí. É, porque ele tá filmando. É, sempre de falar, não posso falar. Vamos que o cara tomou a vida. Vamos lá, pôr ele, falar do Grêmio. Os pelotas estão aqui na frente. E aí? E é isso aí, galera. Vamos buscar pra dentro do negócio aí, comer um lanchezão no padrão. É, não é, por os problemas, é isso aí. O Gabriel tá perdido aí, ó. Vamos embora, né? O Anderson ligou aí, já juntaram as mesas pra esperar a gente, né? Que galera! Larga o cardápio aí pra gente. Meu pai vai desgai. Meu pai é salabó. Meu pai é salabó. Não, meus alunos pra vizinho, macho. E vou agir, se você não tiver um banho, não vai fazer o que? Festa, meu. Ficaram ajudando o DJ ali. Você vê a grisada, ele pauta o chão, ele pauta, você vê a segurança. Porque hoje vai tá bom esse negócio do counter. O escuridão vai ficar doido. 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 Com isso, eu vou agir. O escuridão vai ficar doido. O escuridão vai ficar doido. Obrigado.